Meus amigos, salvação rio-brunegas, muito bem-vindo e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Brunegas, o canal do Negrão, você que está chegando meu amigo, você minha amiga Quero te atualizar das últimas notícias do Flamengo, notícias importantes, sem enrolação Antes de mais nada, se inscreva no canal no botão vermelho aqui de baixo E deixe o seu like que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho Meus amigos, craque do River chegando no Flamengo, será que pode acontecer negócio? Quero falar sobre a situação do Pedro também, notícias importantes E vou falar também sobre novidade para o quarto jogo esse da Libertadores contra o Júnior de Barranquilha Rapaziada, vamos direto e reto no assunto sobre o De La Cruz, craque do River Plate Surgiu a informação que o Flamengo fez uma sondagem ao De La Cruz para tentar a contratação do jogador Só que a informação que surgiu, o Mauro César também trouxe a informação Vene Casagrande conversou diretamente com o Marco Braz E a informação é que a chance zero de acontecer Por que a chance é zero nesse momento? O De La Cruz, ele é um jogador novo, 23 anos É um jogador que está se destacando muito bem no River Plate Mas o valor de mercado dele é alto O jogador aí na casa ia fazer de 15 a 14, de 12 a 15 milhões de euros para poder haver uma negociação Isso aí dificultaria muito que esse negócio aconteça, Luiz Mas o River não está vivendo uma crise financeira Só que o River vendeu alguns dos seus jogadores e conseguiu fazer um caixa Mesmo em dificuldade financeira, são jogadores aí que dificilmente sairá fácil E o Flamengo tem outra prioridade Aí você pode estar me perguntando, Luiz, qual seria essa outra prioridade do Flamengo? A prioridade do Flamengo é a contratação do Pedro Thiago Maia e o próprio Pedro Rocha Não sabemos se o Pedro Rocha até agora não voltou, jogador que só vive lesionado Mas a prioridade do Flamengo são manter os jogadores que já estão no cargo Inclusive, as informações que começam a surgir é que Flamengo e Florentina já começam a traçar aí, rapaziada A permanência concreta aí do Pedro O Flamengo aí deve exercer a opção de compra Os valores, uns falam de valores na casa de 14 Outros falam de valores na casa de 10 milhões de euros aí para poder ficar com o Pedro Luiz E aqueles 2 milhões, uns falam que vão abater, outros falam que não Então, isso saberemos somente quando o Flamengo comprar o jogador e sair no balancete do clube Então, a informação é que Dela Cruz no Flamengo, chance no momento agora é zero Pois o Flamengo tem outras prioridades Uma dela é a contratação do Pedro Mas aí, eu vou ser bem sincero, rapaziada Entra em buscar um novo jogador Contrata o Pedro que já está em casa e já conhece o caminho das vitórias Meus amigos, notícias importantes para a quarta-feira Jogo da Libertadores O Flamengo aí, rapaziada O Domi já deixou claro que vai modificar a sua equipe E nessa modificação podemos ter aí a volta do Arrascaeta Jogador treinou com o grupo tranquilamente Pode ser uma novidade aí para a quarta-feira Jogo esse que o Flamengo já está classificado na Libertadores O Flamengo aí só vai mesmo jogar aí para saber se vai permanecer em primeiro no grupo Ou não, mas isso, gente, o Flamengo não importa tanto O jogo aí importante é o jogo de domingo também Contra o Internacional que vamos ter algum desfoque Então, o Flamengo pode ter aí também novidade do caso Ramon, lateral esquerdo O Flamengo tenta a liberação do jogador junto com a CBF O jogador está convocado para a seleção de base E aí teria que se apresentar justamente na quarta-feira em São Paulo O Flamengo tenta a liberação Conseguindo a liberação Provavelmente ele vá para jogo O Flamengo vai poupar a maioria dos seus titulares Já visando esse confronto de domingo Então, meus amigos, minhas amigas Você que está nos acompanhando diariamente aqui no canal Quero pedir encarecidamente que no botão vermelho aqui de baixo Se não é inscrito, se inscreva no canal Acione o sininho de notificação e deixe aquele like Muitos também têm perguntado sobre Gabigol e Diego Alves Diego Alves continua o processo de recuperação O jogador se recuperou da lesão no ombro E voltou a se lesionar novamente Uns falam aí que pode ser migué Que o Diego Alves estaria aí pensando já na sua saída do Flamengo Já que não renovou Vamos aguardar muita calma nessa hora Gabigol sendo preparado também Já está próximo da volta Vamos aguardar Quarta-feira acho muito pouco provável Mas quem sabe não conseguiremos Ter o Gabigol à disposição no domingo contra o Internacional As chances ainda são poucas Rodrigo Caio é outro também que já está Sendo preparado para estar voltando também Ganhar minutagem, ritmo de jogo E aí montar aquela zaga ali com o Natan e o Rodrigo Caio É uma zaga de outro patamar Informações do Flamengo Dada a botão vermelho Se inscreva, deixa o like Compartilha esse vídeo com o geral E não esqueça das nossas lives diárias 7h30 da noite aqui no seu canal Luiz Antônio Rubro Negro O canal do Negrão O canal que ajuda a nação Rubro Negro Tamo junto Saudação Rubro Negro Fui